para esquecer uma ex e começar a estudar. Como fazer? Vou mandar essa pergunta para o doutor Carlos. E aí, doutor Carlos, a saudade da morena. É possível esquecer com a hipnose da morena ou não? Cara, sinto muito, mas isso é difícil. Hipnose não é nenhum milagre. E a gente precisa de dar o tempo para as coisas acontecerem. Mesma coisa quando a gente perde um ente querido, um parente, uma pessoa amada. É importante a gente curtir o luto. O que a hipnose pode te ajudar é a entender por que você está atraindo pessoas para o teu relacionamento que nem sempre ficam. Então, a hipnose pode te ajudar a trabalhar aquela pessoa que acha que tem tudo podre, que só atrai pessoas que não são legais, pessoas que agridem, pessoas que são duras, rígidas. Isso aí, a hipnose pode ajudar. Agora, o processo de luto é muito difícil. E como eu falei, a hipnose não é mágica. Então, tem que curtir o luto, tem que chorar, tomar o sorvetinho e esperar as coisas acontecerem, que tudo tem um tempo, nada dura para sempre na vida. Nem a Miriam falou aqui, cerveja pode, para curar? Cerveja, deve. Tomar uma cerveja, já tem que sair com os amigos. O que não adianta, gente, é ficar curtindo no sofrimento. Todo mundo sabe que existe uma dor, todo mundo sabe que as relações, a gente se apega, existe uma afetividade, mas o que você não pode é parar a sua vida por conta disso, achar que você é a causa, que você não presta, que te abandonaram porque você é feio ou feia, porque é gordo ou magro. É isso aí que a hipnose pode ajudar. Entendeu? E como você está se percebendo diante desse processo. O cérebro só conhece, só reconhece aquilo que lhe foi apresentado. Então, existe um padrão. A gente, geralmente, tende a repetir esse padrão de comportamento, mas é isso. A gente tem que continuar a vida, esperar a dor passar, e vai passar, e ir tocando. Faz parte. O que eu já trabalhei bastante com os meus alunos é o fato, por exemplo, de o próprio gatilho da concentração que eu faço com eles através dos alos e tudo mais, disso, como que eu vou explicar? Desviar a atenção, o foco da atenção ali, parar de ser aquele relacionamento. Lógico que a pessoa acabou de ter uma separação, acabou de ter um problema, aquilo vai estar muito presente ali, vai ser muito mais difícil desse processo funcionar, mas esse luto eterno que a pessoa fica pensando no outro e não acaba nunca mais, o gatilho da concentração ele desvia um pouco o foco. Eu já tive aluno que relatando exatamente isso, que o foco parou de ser aquele e passou a ser o estudo, por exemplo. Bom, o pessoal precisa entender o seguinte, o cérebro, ele foi construído basicamente em três partes. Eu tenho que saber muito bem disso. Então, o primeiro cérebro que foi gerado foi o cérebro reptiliano. Todo mundo fala que é o cérebro da luta e fuga. Quando a gente adquiriu o estágio de mamífero, a gente adquiriu o cérebro emocional. E o último, galera, a se desenvolver foi o nosso cérebro racional. E a gente precisa do cérebro racional para estudar. Só que é o que eu costumo falar para o pessoal, para a galera. Se você está morrendo de vontade de ir no banheiro, fazer o número um, o número dois, ao mesmo tempo, você está curtindo um luto, morrendo de saudade da pessoa amada e você também tem que estudar, é preciso que você elimine essas etapas para que você tenha a sua mente focada. Então, quanto mais você estiver dando asas à sua imaginação, focada naquela pessoa que está ali lembrando de cenas, etc., menos você vai conseguir se concentrar. Então, é importante você fazer um trabalho de foco, sim, de estar ali mantendo o estudo. Na hora que você vê que você está pensando, levanta, dá uma volta, volta, foca de novo, porque não adianta você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, escolha o que você vai fazer e o processo de luto é difícil por isso, porque a emoção e a intensidade fisiológica é muito mais forte que a nossa capacidade de foco para estudar. Então, você tem que desviar a atenção dessa emoção, tem que falar para ela, deixa aqui de cantinho um pouquinho, eu vou estudar e depois eu volto a curtir a minha fossa. Então, você tem que negociar, tem que barganhar com as suas emoções, porque às vezes não é só a questão de pessoas que terminaram, tem pessoas que também estão no relacionamento e às vezes num sábado ou num dia à noite que tinha um evento ou alguma coisa para poder estar com a pessoa que você queria e você não pode porque você tem uma meta a cumprir e a pessoa acaba ah, não vou e eu vou estudar. e aí acaba que essa pessoa também não estuda porque fica pensando como seria estar com essa pessoa. Então, às vezes, pessoal, é importante você perder meia horinha, uma horinha para matar a saudade, vai lá dar um beijinho na pessoa amada, vai lá matar a sua emoção e depois você volta e foca de novo nos seus estudos. Então, pensem nisso. Quando a emoção está muito forte, a saudade está muito forte, não adianta você ficar lutando com a sua concentração, com o seu foco, porque a chance de você perder é muito grande. a saudade está 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 muito grande.